O Senhor vai te prosperar Mateus 6 e 8 Amém igreja? Quem achou tica Amém? Mateus capítulo 6 E o versículo 1 A partir do outro Amém que diz assim Não vos assemelheis Pois porque vossos pais sabem Que vos é necessário Antes de vós lhe pedire Portanto vós orareis assim Pai Pai nosso De novo Pai nosso Que estás no céu Santificado É o teu nome Só até aqui Amém? Só que nem a pastora acabou de dizer Quando nós for orar Nós orar com fé E convivição Que o Espírito Santo Ele está aqui A minha filha rejeitou uma oportunidade Ela é minha filha É santo e o meu santo E se Deus quiser corrigir Pode corrigir Eu não passo a mão não Eu não passo a mão de jeito nenhum Uma vez eu rejeitei uma oportunidade Para pregar Eu disse que o pastor Eu ia pregar E não fui Ele disse que não vou nada Ele vai me deitar Aí eu fui para o socorro Eu tomei três Fiz duas presentações Fui para o socorro Que estando de dor Chorando Não foi? Eu fui chorando Se o senhor quiser tratar Como ele trata Da maneira que ele quer Irmãos É Eu não rejeito mais Eu não rejeito Você rejeita? Eu não rejeito É minha filha Mas se Deus quiser tratar Eu só disse que é tratar Vai tratar Amém? Nós sabemos Que quando nós for E vamos orar Nós temos que orar Ele diz Entra dentro do teu quarto Fecha a porta E fala Com teu pai Em segredo Nós sabemos que Aquele que bate A porta abre Amém Mas aquele que pede Recebe Amém Muitas vezes nós Não recebemos Porque nós Pede E pedimos mal Quando o senhor diz assim Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o teu nome Venha a nós Ao teu reino E seja feito A tua vontade Quando o senhor Sabe E entende Quando o senhor Vê Que nós estamos Se humilhando De verdade Rastejando Botando a cara No pó Ele diz Pai Vá lá Ouve Entrega a bênção Dele Entrega a bênção Dele Muitas vezes Nós não recebemos Porque nós Não sabemos Pedir Muitas vezes Nós não recebemos O milagre A cura Porque nós Não sabemos Deixe Remanda Nós temos Que se doar Se humilhar Para o senhor Nós temos Que se humilhar Na casa do senhor É diferente Irmãos Aqui é diferente Da minha casa Da sua casa Nós temos Que chegar Se acomodar Ficar bonitinho Ficar bonitinho E ouvir E escutar Aleluia E eu Só me levanto Vigida Pode começar As dez E terminar As dez Da manhã Só levanto E quando Deus Mandar Eu não sei Como você Vai adorar a Deus Eu não sei Como você Vai adorar a Deus Eu sei Cada cal Adora a Deus Como quer E pode Aleluia E voltando Para o texto Quando o senhor Disse Vos lhe será Necessário Sabe a pedir Eu achei tão bonito Que a senhora Que está com a mão No cabelo aí Falou Que recebeu Palavras hoje Que são Jesus E quando Jesus Disse assim Aqueles que te abençoar Será abençoado Mas aqueles que te amaldiçoar Será Amaldiçoado Bota na tua cabeça Que operando Deus Eu quero que você Repete comigo Operando Deus Que impedirá Irmãos Aleluia Nós vamos aqui Para ver quem é o pregador Se é grandão Se é colírio Se o pregador Vai orar Vai dizer Se é louco Irmãos Nós vamos orar E é Deus Que vai responder Aleluia Nós vamos orar E é Deus Que vai responder Aleluia Se nós viemos Do lado De se prostar E se humilhar Nós vamos sair daqui Com a certeza Da vitória Nós vamos sair Com a certeza Que ele disse Pai nosso Que estás no céu Ele está orando Com convicção Se opinando Pai Vai Manda o anjo Entrega a bênção Para ele Entrega a bênção Para ela Aleluia Eu entendi Eu entendi Que quando eu servia Satanás Que eu era Bandista Eu era o dono De salão De terreiro Eu entendi Que lá dentro Da macumba Irmãos Irmãos Lá dentro Eles são nidos Eles são tudo nidos Aqui não Aqui se o pastor Fala Vem para a vigília Está hora Aí não vem de quem Aqui se o pastor Fala Vai ter campanha Vai ter oração Só o pastor Talvez o casal Que já estão Obreado Nós temos que Se unir Nós temos que Se unir Irmãos Nós temos que Entender Que os dias Está próximo A volta Está próxima Jesus está Voltando E vai sendo Piscado de olho Ele diz Que nem os olhos Filho Ele diz Que nem os Anjos do céu Saem o tiga E nem a hora Da vinda Do Senhor Aleluia Eu acho muito bonito Quando uma pessoa Pega um microfone Desse e diz Eu passei Por tanta coisa Hoje Eu passei Por isso Por isso Por isso Mas eles não adoram Eu passei Foi dentro De um hospital Chamado A UTI Eu passei Onze anos Internar Onze Onze Meses Internar Perdão Onze meses Internar Eu rejeitava Eu chegava Eu não queria Eu braço Eu enfermava Eu não quero isso aí As irmãs Iam orar Eu já botava Para fora Botava para correr Eu estigava Esculhambava Aí Jesus disse Comigo Você vou jogar Que nem joguei Um anzol de jona Irmão Quando Deus Começa a tratar Quando Deus Começa a entender Que para trazer Um homem Ou uma mulher Para os braços E o seu interno Ele cria Situação Irmão Antes de eu conhecer Era Jesus Eu não queria Eu era dono De salão Essa é a pessoa Que você está Vindo aqui Mas quando o Senhor Entende Que para Deus Nada é impossível Uma vez Eu robocai Na minha casa Chegou o cidadão Me deu dois tiros Eu aceitei Jesus Dentro de uma Alteí Passei quase Um ano Internar Resolvi Aceitar Jesus E fiz uma aliança Com Deus Eu fiz uma aliança Com Deus Tem pessoas que fazem aliança Com Deus Senhor Se tu me curar Eu vou ficar firme Na tua presença Senhor Se tu me der a casa Se tu me der o repouco Os tijolos O cimento Da minha casa Eu vou te servir E ser fiel Até o fim Senhor Se tu abrir A minha madre E me der o filho Eu vou te servir Senhor Se tu tirar Meu filho Das drogas Meu esposo Da droga Da raparigagem Da pombagina Eu vou te servir Aí Jesus Pega e dá Que é navás O Deus Pega e dá Mas só que ele Diz que tudo Tem um tempo E a hora Não terminado Por Deus Muitas vezes Nós recebemos a cura Recebemos a bênção Recebemos a vitória Aí quando chega O começo Do carnaval Aí quando chega A expoimpe A navás Aí quando chega As festas Aí diz assim Não Eu vou só um pouquinho Vou brincar Só um pouquinho Aí esquece Daquilo Que prometeu É Deus Eu nessa mulher Já passei Um bocado Pastor Eu nessa mulher Já passei Um bocado Irmãos Irmão Deus Ele dá Deus Ele dá Profeta E quando Deus Dá Ele vai dar Ele vai dar Mais a vida eterna Que é com ele O diabo Ele dá E quando ele dá Ele requer a alma Para levar Para o inferno E quando eu fiz Uma aliança Com Deus Quando eu aceitei Jesus No hospital Eu disse Senhor Me dá mais Uma oportunidade Eu tenho quase Doze anos Que sirva a Deus Tenho mais De doze anos Que eu larguei E servia a Satanás Eu tenho A minha vida Graças ao Senhor Casado Legalizado Sabe Quando o nome É homem de Deus Quando chega Até mesmo Uma pessoa Dizendo assim Vamos bem No bar Tomar uma Vamos bem Tomar um Só um pouquinho Quando chega As festas Carnaval Espoíbe Lá na igreja Estava vazia Aí quando o pastor Fala Os irmãos Da igreja Zanga né Irmão Dola O que doer O pastor Ele está aqui É para falar a verdade Se ele não falar a verdade Ele vai pagar o preço do crânio Irmão Aleluia Vem 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 Para a casa do Senhor Nem que você Ele arrastando Se rastejando Vem 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 para a casa Do pai Nem que você Chorando Vem Aleluia Eu fui Foi através disso Pá Acho que eu Estava mentindo Deu 34 pontos Na minha barriga E 32 pontos Dentro dos meus olhos Irmão Quando Deus Resolveu Te trazer Teu filho Teu esposa Ele traz Irmão E como traz Porque eu Eu não queria Jesus Não queria Jesus Meu negócio era outro Quase que Deus Não deixou eu morrer Porque Deus sabia Que tinha um plano Na minha e na tua vida Porque Deus sabe Que o diabo Ele dá Mas ele requer algo pior E quando Deus Vem dar Ele vem te dar Tudo de bom Ele diz Filinho Filinho meu Andeis Do meus caminhos E quando nós Vem para a casa Do Senhor Nós temos Que entender Que primeiro Nós temos Que falar Pai nosso Estás no céu Quando nós Forar Nós temos Que se deitar E botar a cara No pó E dizer Pai nosso Que estás no céu Quando você for beber Uma água Um café Um pão Até mesmo Eu não sei Qualquer coisa O almoço A janta Merenda Você levanta Pai nosso Que estás no céu Abençoe esse alimento Eu sempre Quando eu Entendi de gente Eu nem que eu Beba um copo d'água Eu oro Deus pai Obrigado pelo alimento Obrigado pelo pão Pelo café Não é só Deitar Se jogar na rede Na cama E nem falar com Deus Irmão Nós temos que se humilhar Nós temos que se humilhar E se humilhar Porque Deus É Deus Na minha E na tua vida Aleluia Glória a Deus E o contexto Vai dizer É necessário Nós saber pedir É necessário Nós saber Entender Que o tempo É de Deus O senhor pastor consagrado Tem quase três anos Já? Dois anos? Três anos? Dois anos vai fazer Eu fui consagrado Pelo sargento Da polícia militar Já me tiraram do banco Já me tiraram De fora Pra fora da igreja Já disseram Que eu não era nada Que eu não ia conseguir Já cuspiram Na minha cara Já me humilharam Já zombaram Eu fui vender lanche É cachorro quente não Fui vender Chá de burro Nas vigílias Já me humilharam O zombar Tira tua moto daqui Tu não é ninguém Tu não é ninguém Tu é o quê? E tudo isso Teu tempo Irmão Irmão Já fui tão Olha Quando Deus promete Quando Deus faz uma promessa Que nem fez pra Davi Irmão Pode passar o céu Sem a terra Pode cair um caminhão De tijolo Em cima da tua cabeça Mas quando Deus Resolve fazer uma promessa Pra tua vida Pra minha vida É Deus que vai fazer Aleluia E sai daqui irmão Que tu não tá casado Tu não tá casado Tu tá junto Tu não é nada Vai te consertar Que é isso irmãos Que é levar sobre Cabra cá Eu nunca desviei Um dia irmão Pra direita e pra esquerda Se eu tiver desviado Que a minha mulher Me corrija a corda Eu nunca me desviei Pra direita Nem pra esquerda Por quê? Porque eu fiz uma aliança E não volto com Deus Eu digo Pai Um dia que eu me desviar O fogo de vida é teu Tu pode levar A hora que tu queres Já passei 40 dias Sem negia Passei uns uma semana Comendo flocão Com ovo E água Momento algum Saí da presença De Deus Ele diz Lá no livro De Eclesiastes 3.3 Pra tudo Tem um tempo Determinado Por Deus Eu estava Rebocando Na minha casa Chegou um cidadão Disparou Três tiros Calibre 38 E eu caí no chão Meu irmão correu E ele atirou de novo Aí foi quando eu ouvi A voz de Deus Eu te falei Que operando eu Que impedirá Te falei Eu que ainda tinha Algo contigo Deca Não te ou dar a base Irmão Bom e bonito e forte Não é o que começa É o que termina Aleluia Começar é fácil O prefeito pega uma obra Que vai terminar a obra É outro que vai entrar Aleluia É O prefeito pega uma obra Que vai terminar a obra É outro que vai entrar O Senhor quer ver aqueles É Que pega e termina Aleluia Ainda que tu passa Pelo vale da sombra da mão Ainda que tu passe Por escassez Necessidade Ele diz Que o amor De Deus Olha Ele diz Que nada Nos separará Do amor de Deus Aleluia Aquela senhora Ela não vinha hoje Se fosse por ela Ela não vinha Já pararam palavras De maldição Falaram coisas Com ela Ela está aqui Ela vê Mas por causa disso Ela vai receber Uma grande vitória Aleluia Uma vez Deus mandou Dar um recado Para o prefeito Davi O Desfinado E veniu do pai Eu digo Eu vou entregar O recado É agora Deus mandou Pode ser Irmão Pode ser Pode ser Quem for O senhor disse Levantar o recado Teu recado Inclusive Esse cara Esse prefeito Que deu o recado O cara Deu a segurança dele Deus já recolheu O prefeito Eu acho que alguns Sabem disso Guardaram o nome Irmão Quando Deus Começa Quando Deus Quer Irmão Quando Deus Mete a mão Irmão Quando Deus Diz assim Eu vou entrar Eu vou agir Operando eu Irmão Quando Deus Resolve Agir Irmão Nem o cenário Público Dá cheio Irmão Quando a pandemia Entrou Muitos tentaram Se esconder Correr Irmão Não Irmão Quando Deus Age Acabou Quando Deus Age Acabou Irmão Minha mulher Passou Quando ela No pele Frito Sem ver o sol Lá dentro Estava agora Preso Sem ver o sol Eu disse Deixa lá Só vai sair No tempo De Deus Não adianta Estribuxar Aí chega uma serva E diz Eis que o Senhor Fala contigo Eu vou botar E tirar Do meu tempo Madara Martara Bonito Lindo Bicho Bonito Chama-te Pai E vá Certo Que ela Vá embora Vá lá em casa Visite Bença Deus te abençoe Mas saiu Ajeitado Saiu Ajeitado Saiu Bonito Deus Ele trata No calabouço Na UTI Deus trata No meio da rua Irmão Deus trata Em qualquer lugar Deus quis Tratar comigo Dentro de uma UTI Deus usou O que? Para me meter A bala Bastou O que? Corre Que foi Que Deus Falou para Jó Que foi Que Deus Falou Satanás Toca Em meu Cérebro Satanás Toca Em meu Cérebro Só não Tire Nenha A vida Irmão Deus permite Algo Eu peguei Meus tiros Nas costas Tenho uma marca Do passado Mas tenho a presença De Deus Na minha vida Eu disse Pai Me dá Só mais uma Chance Que eu vou Te servir Até o último Tito A minha vida Eu vou Dizer uma Coisa Que eu não sei Se os irmãos Vão Concordar Eu não sei Se o varão Vai concordar Comigo Tem pessoas Que morrem Mas não Quer Jesus É Tem pessoas Que morrem Mas não Quer Jesus Recebeu A bênção Recebeu A vitória Recebeu A cura Recebeu O cimento Os tijolos Que pediu Para o Senhor Recebeu Tudo Aí pega E desvia Aí Jesus Disse Vai lá Satanás Toca Eu estou Na prova Eu estou Na bênção Eu estou Na prova E estou Na bênção Mas eu estou Mais abençoado E honrado Porque eu estou Trazendo a palavra Do Pai A palavra Do Senhor A qual me tirou De dentro Do salão De espírito Da Umbanda Eu estou Mais feliz E honrado Porque estamos Vivos E com saúde Adorando o Senhor O meu primo Agora passou A direita Agora advogado Tem 27 anos Advogado Ganha bem E Deus Me mostrou Ele muito Doente Ele é bem novinho O cara Domingo Mas Davi De madrugada Deus me mostrou Ele sendo doente Não sei o que é Mas eu tenho que ir lá Por esses dias Dar um recado Irmão Pode ser o magistrado Pode ser O bacharel Quando Deus Quer agir Quando Deus Entende Que para o Senhor Nada é impossível Primeiro nós temos Que se humilhar E dizer Pai Nosso que estás No céu Santificado É teu nome Mas essa mulher Temos visto Na obra de Deus Que não é fácil Irmão Nós temos visto Aprendido Que não É fácil Eu só vou adorar ao Senhor Se minha jadeira Estiver cheia Eu acho que eu estou Com mais de ano Que estou adorando ao Senhor E é um gelo Não tem coisa daquele gelo Graças a Deus Que não acaba o gelo Muitas vezes Deus Te prova Está te provando E quer te provar Quer que eu prova No momento Mais da escassez No momento Mais de prova É que vem a bênção No momento Mais das dificuldades É que vem a bênção Glória a Deus Já dessa minha irmã Disse Eu tenho orgulho De ti Meu irmão Porque Porque Na maioria Nesse jovem Tudo já morreram Porque tu nunca saiu da presença de Deus Uma oficina Eu voto com Deus Uma oficina Eu voto Foi com Deus Eu sei que não é fácil Mas também não é difícil Eu sei que tudo aquilo Que você tem pedido Para o Senhor Vai ser concretizado Eu sei que para o Senhor Fazer Nós temos que estar Na posição Eu sei que para tudo acontecer Nós temos que estar Firmado na rocha Você que congrega aqui Você que visita Vem Ajuda o pastor Soma com o pastor Porque não é fácil Irmão Irmão A obra de Deus Não é fácil Eu tenho 36 anos Mas eu estou Quase 10 anos Que eu sirvo a Deus Entrando por 11 Que eu já tenho visto Coisas Que não é fácil Eu já tenho visto Coisas Que eu já Até pensei assim De desistir Mas sabe que Quando eu volto lá atrás Que eu ia saindo Na Sambu Eu fiz o volta com o Senhor Ele diz Lá no livro De Isaías Capítulo 43 13 Ele diz Que antes Que houvesse Dia eu sofro Ele diz Que não há Quem possa Fazer escapar Alguém das minhas mãos Aí eu fiz O voto com Deus Vou sair da presença De Deus Uma comparação E lá na frente Deus Eu nunca gostei De brincar com Deus Quer ver o sacado? Quer ver o sacado? É brincar Ou blasfemar Falar de um irmão De um crente Irmão Eu não gosto Irmão Nós vamos sair daqui Hoje Com uma convicção Que Deus Vai fazer Acontecer Na tua vida Nós vamos sair daqui Hoje Com uma convicção Que é Deus Que vai transformar O teu esposo Tua casa Tua família Tua filha É Deus Que vai fazer Nós vamos entender Que essa palavra Ela aberta É a boca de Deus falando Mas ela fechada Ele é um livro É um livro Que a pessoa Bota em cima da estante Aí fica lá Pegando o poê Nós sabemos Que nós só queremos Entender Pegar ela Para ler Como nós Estamos aflindo Voltando atrás Com o selenho Cheio Passando crise Ou casamento frustrado Aí nós só Vamos lá Mas nós só queremos Pegar que nós Estamos passando Por algo E não é assim Não é assim Irmãos Ele disse Entra dentro Do teu quarto Fecha Tua porta Aleluia Não tem porta não Tem coxina Fecha a coxina Pastor Não tem a coxina Entra dentro Do teu quarto Vai Ora E pede a ele É só um milagre Irmãos Você está entendendo É só um milagre Eu peguei o tiro Foi daqui Nessa parede Nesse ventilador Enquanto eu fui Para pegar a geladeira Para beber Eu caí Ele me deu outro tiro Eu odiava Crente Eu não gostava De crente Mas só que Quando Deus fala Para Jonas Vai pegar Na cidade Divinida Jonas tentou correr Se escondeu Foi preciso Deus botar Dentro do vento Na balinha Se for possível Deus botar Os teus Que estão lá fora Ele vai botar Não questiona Com Deus Não Irmãos Não questiona Não Só ora É nosso Deus Deus Santificado Seja o teu nome Pai A nós Venha a nós O teu reino Seja feito A tua vontade Deus amado Livra Liberta ele Liberta ela Guarda ela Deus amado Tu és o Deus Que aproveita Todas as coisas Meu Deus amado Tu sabe Que mesmo Fale Nós estamos Aqui na tua casa Tu sabe Que mesmo Na escassez Falta no ar Estamos aqui A minha família É bem estruturada Irmão Ela é dada nova Minha família Todinha Ela é dada nova É estruturada Tá mentira Que mentira Minha família Tudo é estruturada Tudo isso é estruturada Mas poucos que quis Só eu do que Jesus Ele disse Tu tem que receber E ganhar E guardar o tesouro Lá no céu Aonde é traça Não corrom Irmãos Nem os ladrões Roupam Hoje irmãos Hoje Hoje as pessoas Querem Galavrar Hoje é só A ganância É irmãos É só saber De ganhar De ganhar Meu Deus Cadê Jesus Cadê Jesus Onde fica Onde fica Onde fica Jesus Nós temos que entender Que ele disse Que vai chegar A hora De os verdadeiros Adoradores Adorar O Pai E o Espírito Mas ele disse Que todos aqueles Irá Prestar conta Amém Eu quero ser bem breve Quero já passar Para o pastor Amém Eu quero ser breve Quero que Deus Abençoe a vida De cada um Neste momento Que Deus venha Proteger a tua casa A tua vida A tua família A tua estrutura Que Deus possa Conceder A vida Financeira Minha A você Que Deus Varão Deixa eu liberar Uma palavra Para ti Todas as vezes Que eu olho Para ti Agora Deus Me disse Assim Fala que vou Prosperar O Senhor O Senhor Diz que vai Te prosperar Tanto Eu vejo Uma empresa Na tua mão Eu vejo Uma empresa Não grande Pequeira Pastor Martel Não dá É grande Deus dá É grande Mas primeiro Nós temos Que cavar o buraco Primeiro Nós temos Que cavar o buraco Fazer o alicerce O Senhor Vai te prosperar Naquele Que tu tem Pedido Para o Senhor Eu vejo O Senhor Te dando Uma micro Empresa Mas pastor O que é isso Deus sabe Amém Louvado Seja o nome Quero agradecer Aqui por mais Essa oportunidade Em nome Do Senhor Amém Eita glória Eita glória Eita glória A CIDADE NO BRASIL